Valeu, meu Deus do céu, que louvor difícil a irmã botou pra ensalhar no ciclo de oração. Que ideia que ela teve, deu só lá esse hino, é alto demais. Mas não, a gente não pode opinar, a gente não pode falar nada, não pode indicar um outro louvor. Tem que indicar outro louvor, falar esse hino é alto, é alto, mas não. Os mais altos passam pra mim cantar, passam pra mim cantar. A irmã Sabrina canta os melhores, os mais fáceis, e os difíceis, passam pra mim cantar. Eu vou tentar, mas quer que cante igual a cantora, na altura dela? Ai meu Deus do céu, não tem mais pra isso não, mas vou tentar. Pra depois não falar que eu tô louvorando, que Deus vai me cobrar, E Deus me veio me cobrar, que eu tô precisando de vitória de vez, uma luta gravada dentro da minha casa. Tô precisando de uma bênção, de uma vitória, tô precisando de uma prosperidade, tô precisando de um monte de crente de casa. E se eu falar, eu vou procurar, Deus me livre. Vou tentar cantar esse hino aqui. Ele vem, brigando com o sócio, não é ainda o pão do hino. Ó, tu tá lá, meu Deus do céu, você bebeu um copo de água. Vou pegar um copo de água, com a torneira mesmo. Ele vem, brigando com o sócio, não é ainda o pão do hino. É muito profundo, é muito lindo. Vai ser alto. Cancando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Acho que foi bem. Foi um pão do cérebro, não sei o que acontece. Quando eu canto, o jovem é o começo do hino, eu vou meter uma barata dentro da igreja e erro tudo. Ó de novo. É muito profundo, não é ainda o pão do hino, não é ainda o pão do hino. Eu vou ficar todo lindo até agora. Ele vem, brilhando o preto o céu. Voando sobre as nuvens Atendendo eu posso ouvir Um grande corão Cantando uma canção Vamos parar, Inoa, vamos parar Até agora você estava quieta É só começar a cantar Minha boca eu não estou Eu fico rouca, eu estou Eu estou ensinando essa aqui Não dá lugar ao inimigo, não Não dá lugar ao adversário, não A mãe de você está precisando de uma vitória Eu estou precisando de uma bênção Faça como eu, vigia Ele vem Brilhando o peito Do sal Voando sobre as nuvens Atendendo eu posso te ouvir Eu não vou falar mais Se eu estou quietos Não é nem o nosso manco Eu estou valendo lá Não dá lugar ao invidindo Eu não estou sabendo Eu não faço pression Eu estou valendo lá O que?! Eu tenho que ouvir Eu não estou en与� DoesE Não posso errar não Eu não posso errar lá Seja não, eu ficar tenho Aí eu passo a olhar Só que eu não oro, que eu não tô vigiando Que eu tô cantando mal Vamos antes de bailar, só pra eu me cercar Pra falar mal da vida da gente Eu não tenho que mostrar bonito pra Deus E cantar pras pessoas verem Ai, depressão, meu Deus Se eu não conseguir cantar Eu vou passar pra ela pra cantar Ai, vocês estão crescendo Oração O próximo culto agora vocês vão Eu vou passar pra vocês Em nome de Jesus O inimigo não vai fazer casaca dentro da minha casa Não vai Não vai E eu vou conseguir cantar de novo Nem se eu não conseguir, eu passo o outro papai Mas a gente vai cantar de novo É sempre assim É só eu começar a cantar dentro de casa Ela tá queimada em nome de Jesus Tá queimada Voado só Ai, depois eu termino de cantar Eu vou passar pra vocês